Olá amigos do YouTube, tudo bem? Nós estamos aqui em nosso processo de criação de peixe em caixa d'água Eu estou aqui filmando uma tilápia Essa tilápia, ela está separada das outras Ela está dentro do meu filtro Porque ao examinar os peixes Eu percebi que ela tinha... Estava machucada Pensei que era algum tipo de doença Mas aí eu percebi que não era Então eu coloquei ela separada Para ver como vai ficar o comportamento dela A imagem está um pouco ruim Eu vou ver se eu consigo pegar ela Aqui peguei ela Está muito frio E ela machucou Aqui as guelras Ela machucou a guelras nos tijolos Passou aqui pela guelras e machucou também a nadadeira aqui do lado Eu acho que na tentativa de sair do tijolo Estava coisa parecida Já observei se era algum tipo de doença Mas não era Aí então Eu separei ela aqui para tratar dela Para ficar longe das outras Então esse aqui é um peixe Que está ali nadando E também tem um outro aqui que está escondido Um pouco ruim Está aqui debaixo Vamos ver se eu consigo pegar ela Mas ela Não sei se eu vou achar ela agora Ela está aqui também separada Então esse aqui é meu filtro que eu tenho De criação em Com bomba submersa Não é bomba externa não Bomba submersa Eu fiz aqui na minha casa as duas técnicas para aprendizagem E firmei na bomba externa Porque é melhor para criação Mas assim Eu quero passar para vocês pessoal o seguinte Se um peixe estiver doente Se um peixe estiver machucado Você tem que tratar dele Não é simplesmente tirar fora e matar ele Entendeu? Você tem que entender que é a sua criação Que ela depende assim É 100% de você Para tudo Para sobreviver Depende de você aí para se tratar Então o que eu quero passar para você É isso aí Que você fique de ouro nas suas tilápias Caso fique doente Tenha algum problema Você tem que tratar dela também Tá bom? Dá um like no nosso canal Não se esqueça de se inscrever E compartilhe com seus amigos Muito obrigado Até o próximo vídeo